É só modão pra começar a grande disputa final Marlon Vinícius Barbosa de Lua Gamar, Minas Gerais Outra da cota A companhia mal e da piedade do Fernando e do Luiz Preto Eu vim dizer adeus, amor Não tem modinha não, é só modão, psicossauro Abre o portão, começou a grande disputa final Marlon Vinícius Barbosa, ela explora que faz as notas Puxa as duas, traz pra cima E passa a tema do Kutiano Os oito segundos chega, pode, pode, pega Marlon Vinícius Barbosa Outra da cota, da val e da piedade Boa noite, tia Guarante Boa noite, meu querido Humberto Já começamos a final de um Moarama E todos estão iguais Cada um tem uma pontuação Portanto, essa performance do Marlon vai colocar ele na liderança do rodeio Porque ele parou os oito segundos Puxou a roseta, aproveitou o sorteio Automaticamente com esses oitenta e sete pontos Ele é o líder do rodeio Você está na Escol Morama, dois mil e vinte e quatro São aparecido, Oliveira de Pauliceia, São Paulo Cavalo para raio A companhia vale da piedade O Kiko vai na Correia É do Fernando de São Paulo E do Luiz Preto de Costa Moura O portão é unipar, firmou na canhota Leva a direita pra cima Robson aparecido, Escoliceia Puxa Cavalo para raio da vale da piedade Ele quer parar Pé interno em cima dos oito segundos Ele desce fora de lá Robson Robson aparecido, Oliveira Cavalo para raio da vale da piedade É o fato do Robson descer do animal Depois dos oito segundos Não interfere em nada na avaliação Porque o juiz observa o que ele fez Durante os oito segundos Eu vou tentar brecar Olha a espora dele Ele tem que passar da linha do pescoço do animal Está vendo a espora? A bota dele tem que passar da linha do pescoço Para ele mostrar para o juiz Que está espoleando o animal Oito segundos concluídos No final ele desce Mas ali não tinha mais avaliação O que o animal e ele fez em oito segundos É contabilizado Oitenta e seis pontos Você está na espora, uma grande vida Roberto, só um detalhe O Roberto Carlos é veterano Trinta e nove motos, um carro Ele deslocou o ombro no primeiro dia Na primeira eliminatória dele aqui Ele deslocou o ombro e montou com o ombro deslocado Então ele está todo amarrado ali no cowboy do asfalto Em busca de completar os oito segundos É a raça do peão de bojadeiro na grande disputa final Vai pra cima, Roberto Carlos dos Santos É hora de vencer É no cowboy do asfalto O paranaense vem com ele o Guarama Na grande disputa final Vale o esforço Vale a determinação Pode, pode Pega ali no Roberto Carlos dos Santos Cadá no cowboy do asfalto da Rani da Piedade Isso, se vocês puderem Vamos aplaudir o Roberto Carlos Vamos dar uma salva de palmas a ele Porque enquanto muitos impõem uma certa desculpa Dificuldade Olha ele com o braço todo amarrado Pra não sair do lugar O braço direito E olha a espora dele Ele é pequenininho E olha onde foi a putina Passou, flutuou Subiu do arreio Mostrou o solado da putina Em busca de ser o campeão de Moarama Cowboy veterano Grande Roberto Vamos ver a avaliação final É o Sartoro que já montou em cutiano E o Fabrício reconheceram Oitenta e sete pontos Por enquanto é o líder Você está na espor Moarama Concelevar o Fomento Paraná Cavalo Budabar Cavalo Budabar da valida Piedade O portão pra arde supermercado Pimentel Uma dose de saudade misturada Com paixão que deixa de cabeça Tão que embriague Abre o portão e meu que diz Inácio Cavalo duro é Budabar Vai pedir nele Puxa duas Ela pé inteira pra fazer a nota Na direita, na esquerda Cadenciado Pode pegar ele lá Humberto Schulte E Melclides Inácio Cavalo Budabar da valida Piedade Tia Guarante Há muitos anos O Luizão Preto O Kiko Toda a família Junto com o Fernando agora Formando e descobrindo Esses atletas de pulo Olha a traseira desse animal Eu brequei a imagem aqui no replay Pra você ver a parte traseira A pata traseira do animal Não tem como você ensinar um cavalo a fazer isso Ele é aptidão É habilidade Oito segundos concluídos Mais um 87 chegando E ele assume a liderança Boa, Ivo É o líder do rodeio Você está na Escolma Arama Com o Sanepar Cuidando muito bem do povo do estado do Paraná É a grande disputa final Um experiente multicampeão Assis a raiva lá do tabuadão Contra a majestade pra ele Amado e da piedade Na grande disputa final Assis Assis a raiva deitou pra trás Puxou a espora Vai na seca Vai firme Pende na traia Jundiação Comberto Júnior Majestade 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 Da vale e da piedade É, e até mesmo Um super campeão Ele sente Ele reconhece Que o animal venceu Agora, gente Mesmo Mesmo na cerca Que é a grande dificuldade Quando o animal mira na cerca O competidor não sabe Se o animal vai na direita Ou na esquerda E mesmo na cerca Ele continuou esporiando Porque olha onde foi A bota dele, ó Lá no alto Bateu naquele chapéu Da moça de branco Lá, ó Ele continuou esporiando E isso fez Ele descer do animal Um boiadeiro apetitoso E foi vencido pela majestade Com 7.5 segundos Uma pena Você está na Espol Morama Patrick do Nascimento Ele de Santópolis Do Aguapei, São Paulo Outra secretária Pra ele A vale da pena De porteiro É Astra Na grande final Patrick do Nascimento Abriu o portão Na grande final Vai, Patrick A secretária Deita e puxa Puxa as duas Pra cima E tem gente que acha que o cultiano é fácil Se você acha que é fácil Chega amanhã lá no sítio No rancho Monta no cavalo Coloca o pé no pescoço E manda ele andar Só de ele andar Você já vai cair Imagina pulando Sacolejando Escociando daquela forma E olha a habilidade do Patrick E olha a habilidade do Patrick Exponeando Ele praticamente flutua sobre Barreio Colocando o joelho Perto do rosto Em busca De uma pontuação Maior 87,25 Você está na Expo Moroma Grande final do cultiano Com o shopping Palácio O portão Nesse crédito Pra você Muito obrigado Levo alimentos Copacol Podem par A todos os nossos patrocinadores Na grande disputa final A seleção brasileira do cultiano Além de São Guilhão Lopes Cavalo gringo Da Vale da Piedade Vai firme Grago Puxa as duas Entra na roda Aberto com ele Estica no cuno Ele puxa as duas Pode pegar ele Lopes Humberto Júnior Lopes São Guilhão Lopes Cavalo gringo Da Vale da Piedade Não quer sujar a roupa não Né Gleitzo Gente Quando o animal roda A maioria dos competidores Travam a perna E olha o cavalo fazendo a curva E o Gleitzo Erguendo a espora Ele está mostrando para o juiz Que ele está decidido Ele quer o título da Expo Morama a qualquer custo Ele estava com a diferença De 86,50 Será se ele conseguiu Ou não A parte dele ele fez Agora são números que definem A diferença Uma pena 85,75 49,99 Expo Morama Com o aplicativo Ike Vome Chapéus Mundial Grife Cautry Flávio Fonseca Flávio Fonseca Abre o portão E tem pulo Vai firme nela Flávio Chega na seca Volta na traia Puxa e sona Pra fazer a dele Pode, pode Pega a elegesta Flávio Fonseca Outra Lady Outra Lady Ali da piedade E a Lady foi o melhor animal de americana Do rodeio de americana Proporcionou a maior nota para o Eder Fiore Aqui no primeiro dia É o animal que todos querem sortear E o Humberto falou Cuidado com a cerca É o que derrubou o Saraiva Na cerca Ele costuma pular Aumentar a intensidade É por isso que ele travou um pouquinho na cerca E retomou a posição Tava tão difícil lá em cima Que quando dá os 8 segundos Olha como é que ele vaza Já não tava mais aguentando fazer força na rédea O grande Flávio Campeão lá De aparecido do tabuado Que assume a liderança da Expo Morama 88,25 Você está na Expo Morama Lindomar Goulart De Faginal Paranaense Cavalo rei do cangaço O Kiko vai na corrente O portão supermercado Pimentel A seleção brasileira do Cucheno Aguenta coração Aguenta que o sanfoneiro é bom Abre o portão É você Lindomar O Lindomar Goulart Deita e puxa Deita e puxa Lindomar Traz as duas pro alto Entra a rota do navão Em cima dos 8 segundos Ele pula fora de lá Um verso Júnior Lindomar Goulart Cavalo rei do cangaço Ele já montou em mais de dois mil animais Sabe como faz Olha o animal puxando ele pra frente Como o Humberto falou Deita pra trás O animal puxa ele pra frente Olha como ele dá o corpo Foi lá na frente Olha a bota dele como está mais travado Ele usa o estribo Ele usa o estribo Chuta o estribo E retoma a posição Porque o animal puxou ele pra frente E ele retoma O Humberto falou Deita pra trás Ele tentou Exporeou Vamos ver a avaliação final Você está na Espol Moarama Com o Sigred Gente que coopera a Grécia E os números chegando a Arantes É a avaliação do Sertoli Do Fabrício Rodrigues 86,25 Éder Caílos Fiore Campeão em Barreto Cagá No reencontro Cagá no reencontro Pra ele Da Vale da Piedade Abre o portão Na última Da final do Coutinho Éder Carlos Fiore Puxa a Fiore Puxa a Fiore As duas pra cima Tem que trazer E buscar a nota Até os oito segundos Pode, pode pegar Humberto Júnior Éder Carlos Fiore Pra fechar a grande final Com a seleção brasileira Do Coutinho Campeão em Barreto Reencontro Da Vale da Piedade A Ana Cláudia E a Ana Carol Colocam ele no chão Depois de um percurso lindo Na Arena da Espor No Arama A cada pulo do animal Ele tinha uma correspondência Quando o animal Estica a traseira A espora dele Tá no pescoço Quando o animal Sobe a frente Ele puxa a espora E solta ela no ar Um sincronismo perfeito De um super atleta Do Coutinho 86,25 Por pouco Humberto Júnior Por pouco Novamente Vice campeão Mas parabéns A todos Da seleção brasileira Do Coutinho Pelo belíssimo espetáculo Na Espor Amarela 49ª edição 22ª internacional A vitrine do agro Na capital da amizade Primeiro a menos Agradecer a Deus Deus proporcionou um animal Excelente animal Numa grande disputa final E emoção muito grande De ganhar mais uma fivela Pro título O currículo E o primeiro troféu também Um lindo troféu Tá de parabéns A comissão organizadora E só tenho a agradecer A todos Que torcem pra gente Toda a cidade Apacito Moado lá Todos os Que acompanham Nos torcem pra gente Agradecer a Deus